Aí está gravando para começar e para mim é uma grande felicidade não estar aqui retransmitindo essas informações para aquelas pessoas que não conseguiram estar ontem na conferência com o presidente, para aquelas pessoas que estiveram e ainda tem algumas dúvidas, o que eu fiz é simplificar as informações. Eu estou com a documentação aqui confidencial da empresa, onde vem basicamente tudo o que foi dito ontem na conferência e eu não sei se vocês perceberam, mas os que participaram na conferência completa, na primeira parte, o presidente basicamente o que fez foi explicar novamente o nosso negócio, explicar o que é a plataforma de guiões, o que oferece a plataforma de guiões, o que são os serviços, o que é o produto, quais são as ferramentas especiais, as funcionalidades, qual é o valor que tem essa plataforma, cada uma das partes por separada e como em conjunto elas representam um valor agregado muito grande, uma solução no mercado de hoje, por isso o crescimento que a empresa teve nos últimos 10 anos e o presidente eu acho que fez questão de compartilhar essa informação para manter firme sempre a linguagem certa na hora de oferecer a oportunidade e o negócio. Bom, na segunda parte foi especificamente para dar a notícia e o motivo de usar esse espaço de treinamento para falar disto, embora foi muito claro o que ele comentou, o que ele informou ontem, é também procurando cuidar o nosso negócio e falando sempre uma linguagem única. Então, acabou a conferência e eu comecei a ver algumas postagens, não estou falando que sejam do Brasil ou de qual país, não importa, mas da nossa equipe em geral, da família BLC, comecei a ver postagens de pessoas dizendo a nossa empresa sai na Bolsa de Nova Iorque agora no mês de junho, outros dizendo o ano que vem estamos na Bolsa de Valores e coisas que nunca foram ditas e não tem nenhum fundamento. Então, por isso, achamos importante ter uma reunião urgente com os líderes, ontem à noite tivemos uma reunião com a liderança para esclarecer alguns pontos e conceitos e disso a gente vai compartilhar e falar hoje com vocês, tá ok? Então, vamos, diz aqui, missão, valores muito importantes, show, com certeza, com certeza uma mensagem muito importante compartilhada ontem pelo nosso presidente. Então, eu vou, eu preparei aqui uns slides fazendo um resumo dessa documentação para não estar traduzindo tudo, estar lendo aqui para vocês, fiz o resumo dos pontos mais importantes que é, eu acho fundamental que toda a equipe agora possa, possa esclarecer, possa, possa ter bem claro e definido, vou só abrir aqui, deixa eu, permitam eu abrir aqui o PowerPoint para vocês. Agora sim, e vamos falar também aqui em alguns pontos esclarecendo sobre legalidade, que por aí algumas pessoas às vezes não entendem quais são os protocolos, os procedimentos e hoje também vamos compartilhar um pouco disso, assim, que não vai ser um treinamento motivacional, pessoal, não esperem um treinamento, assim, também técnico que tenha a ver com desenvolver um negócio, mas sim relacionado diretamente à informação que recebemos ontem, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, vocês vão me avisar quando estejam vendo aí a minha tela. Estão vendo aí? Deixa eu abrir aqui o chat, vou deixar aqui em cima. Sim? Maravilha, então. Bom, como vocês sabem, a conferência, o nome da conferência de ontem foi Para Cima é a Única Estratégia, não? Assim, vem em inglês para cima, é a Única Estratégia e o que foi justamente compartilhado ontem vai ser a estratégia, não? Para os próximos cinco anos da nossa empresa. Então, como vocês ouviram ontem e já sabem que a gente compartilhou aí nos grupos também, a diretoria da Global Success Management decidiu anunciar oficialmente a estratégia da empresa para sair ao mercado em uma IPO, ok? Para as pessoas que não entendem ainda o que é uma IPO, eu quero esclarecer aqui. Uma IPO é a sigla para Initial Public Offering, que basicamente quer dizer oferta pública inicial, ok? O nome do processo de transição em que uma empresa, ou seja, o que significa isso, é o nome do processo de transição em que uma empresa deixa de ter capital fechado e passa a ter capital aberto. Isso significa que ela passa a ter ações negociadas na Bolsa de Valores onde qualquer pessoa no mundo pode comprar. Basicamente isso significa IPO, ok? Nós sempre, quando falamos do fractal e desde que fizemos, bom, todos os treinamentos aí, tantos treinamentos que fez nosso líder Edilson Nardes quanto eu, conversando justamente das possíveis estratégias, sempre falamos que existiam duas possibilidades, uma justamente sair a um capital, bom, a um mercado privado e outra muito diferente é já sair em um mercado público, não em uma Bolsa de Valores. Público, por quê? Porque qualquer pessoa tem acesso a comprar, no caso, as ações da empresa. Agora, o que representa essa decisão para a Global Success Management, ou seja, para a empresa que gerencia todo o grupo? Primeiro, representa a oportunidade de ampliar sua atividade, de crescer e se desenvolver ainda mais. Aumenta também e melhora a reputação da empresa. Qualquer empresa que ela começa a crescer e sai no mercado de valores, vocês veem que passa a ser notícias, isso, logicamente, favorece muito ao marketing e a reputação da nossa empresa a nível mundial. Ao mesmo tempo, ao decidir se tornar pública, também é um desafio, porém, isso representa a maior transparência no negócio, já que todos os estados financeiros, toda a contabilidade da empresa, toda a informação da empresa, toda a estrutura da empresa passa a ser, justamente como diz a palavra, informação pública. Qualquer pessoa tem acesso a essa informação. E, por consequência, isso aumenta, com certeza, a eficiência do negócio e aumenta o interesse nos ECN. Mais pessoas vão ter interesse em adquirir esses ECNs, conhecendo esse plano. Agora, o que representa essa decisão para nós? Para as pessoas que ainda não entenderam o que, o que representa isso para nós? Primeiro, maior liquidez nos títulos. Sabemos que na Bolsa de Valores existe essa velocidade nas vendas. Eu falo ECNs porque ainda são ECNs. No momento que esses ECNs passem a ser ações no mercado de valores, vocês sabem que eles podem ser comprados e vendidos em questão de segundos. Por quê? Porque existem milhões de pessoas atuando nesse mercado. Não estou falando milhares de pessoas, estou falando milhões de pessoas atuando nesse mercado. Por consequência, também terá maior potencial de crescimento no valor dos ECNs. Nesta documentação que eu tenho aqui, a empresa fala de forma conservadora de 3 a 7 vezes mais o valor. De 3 a 7 vezes mais o valor que tem os ECNs, que eles estão fazendo uma previsão que possa acontecer. Isso representa também um aumento de capital. Por quê? Porque se o preço dos ECNs hoje aumenta 3 vezes na hora de sair ao mercado, também seu capital está aumentando. Isso representa para nós. E uma coisa bem importante a se ter claro é que esse interesse nos ECNs, essa estratégia, logicamente, de sair ao mercado público vai fazer com que mais pessoas tenham interesse em adquirir antes desse lançamento. E isso aumenta, por consequência, os ganhos nas funcionalidades especiais da nossa plataforma. Por que eu falo nas funcionalidades especiais? Porque eu não estou falando somente do programa Fractal. Fractal, lógico, Fractal diretamente, mas vocês sabem que, em consequência, também as assinaturas, porque as pessoas que hoje compram títulos vão ser direcionadas através de uma assinatura. Isso também tem um impacto direto nos seus ganhos de liderança. Então, estamos falando que isso impacta de forma positiva os ganhos nas funcionalidades especiais da plataforma. Em todas as ferramentas, nos três programas, vocês sabem que vão ter aí um aumento de ganhos. Agora, qual é o plano de ação que foi lançado pelo presidente, que também vem nesse documento aí? Que isso é bem importante a gente entender, pessoal. E aqui eu quero que nós comecemos a pensar, entendo que temos aqui quase 130 pessoas nessa sala. Aqui, o convite que eu faço, inclusive, para você que fez seu pagamento hoje e não está nem entendendo do que a gente está falando aqui, você que comprou seus títulos essa semana e recém está chegando aí no negócio e não entende nada do que está acontecendo aqui, para todos vocês eu falo, e ainda mais para aquelas pessoas que já têm mais tempo e são conscientes do que eu vou falar agora, estão cientes do que eu vou falar. O convite é que nós comecemos a pensar, não como o líder da empresa, não como o cliente, o associado da empresa. Pessoal, todos nós que compramos um pacote de títulos, assim seja de 450 euros, o que for, nós temos uma participação nesse negócio. Nós somos donos de uma parte desse negócio. Você não está trabalhando para uma empresa de marketing e relacionamento, de network marketing. Você é dono de uma empresa, de uma operação mundial, da qual você ainda tem um impacto direto no seu desenvolvimento do negócio. Você desenvolve um negócio com sucesso e isso impacta diretamente ao crescimento do capital da sua empresa, além dos ganhos que você recebe. Isso é fundamental a gente entender por um dos objetivos da diretoria em lançar títulos, especificamente para nós, associados. Nesta etapa é justamente que as pessoas possam compreender e se sentir parte de um tudo. Parte da empresa como realmente coproprietários que são. A mesma estratégia foi usada por muitos empresários. O próprio Bill Gates, na Microsoft, ele dava de presente ações à sua empresa, títulos, valores CNs, antes mesmo dela sair ao mercado de Bolsa de Valores, ele presenteava um gerente pelo seu bom desempenho, ele dava ações, até a secretária, a pessoa que trabalhava na segurança, todo mundo da empresa tinha ações da empresa. E o que fazia isso? As pessoas entendiam que eles não eram empregados. Além de terem uma ocupação, uma função para o desempenho desse negócio, eles também eram donos disso que estavam construindo juntos. E isso foi o que o presidente destacou muito, pessoal, ontem. Por isso, eu faço questão, por favor, que a gente entenda esse nível de compromisso e responsabilidade que representa a gente ser sócios da empresa, não somente um líder. E com um plano que vocês sabem de negócios, vocês sabem que aqui você não tem que ter aquela pressão mensal de bater metas. Geralmente, você, como empresário, estabelece metas para os seus gerentes, para os seus empregados. A empresa aqui, ela dá incentivos e ferramentas para que você, no seu ritmo e na sua decisão, possa fazer um negócio na velocidade que você quiser. Por isso, você não tem aqui 30 dias, não, para qualificar, requalificar, recomprar pontuação da equipe. Não. Temos um negócio diferenciado onde somos, de fato, donos do nosso negócio. É isso, é isso, pessoal, que eu quero que fique muito claro que vocês possam entender. E o plano de sair do mercado foi justamente o plano. O plano já mais detalhado que o presidente deu na conferência de ontem, que já foi anunciado em prazos na conferência de novembro. E, basicamente, é os primeiros dois anos, a meta é fortalecer a marca e o negócio, aumentando o número de clientes e sócios comerciais. Promover e fortalecer também a nova linha de negócios, chamada tecnologia do sucesso, que ainda não foi lançada. Tecnologia do sucesso é uma nova linha do negócio. A gente, logicamente, conserva o que tem 100% e vai ser anexado, agregado, uma nova linha de negócio chamada tecnologia do sucesso. Então, o objetivo nesses primeiros dois anos é fortalecer, promover e fortalecer essa nova linha de negócios, fazer consolidar e crescer ainda mais as linhas que já temos hoje em dia através da plataforma, para quê? Para que a gente possa sair fortes ao mercado. Como dizia o presidente ontem, aqui a gente não sai cotar no mercado pela nossa linda simpatia e pelo nosso rosto bonito e por ser lindos ou lindas, ou por falar bem. Não. A gente sai como empresa a cotar em um mercado de ações ao público porque somos uma empresa com números fortes e com uma estrutura forte para poder ter essa opção de IPO. Ok? Então, se vocês observam hoje, lógico, a gente fala com muito orgulho que em 10 anos uma empresa que consolidou uma estrutura financeira em ativos de mais de um bilhão de euros, isso nos dá muita confiança, muita segurança e muito orgulho. Agora, se a gente analisa esse número, ele tem um lado que eu acho ainda melhor e é o seguinte, temos muito para crescer. Se vocês comparam outras plataformas digitais, inclusive as que vêm na nossa apresentação, a própria Airbnb que vem na nossa apresentação como modelo de negócio similar. Airbnb, ela nasceu, olha só, a empresa nasceu no ano 2008 e recém ano passado, ano passado, ela decidiu sair ao mercado, ao mercado de ações. Quando a Airbnb saiu ao mercado de ações, ela tinha 500 milhões de usuários que já tinham feito reservas através do seu aplicativo. Ou seja, mais de 500 milhões de pessoas, 500 milhões de clientes. Eu não sei se para vocês isso é um número interessante, para mim é um número de arrepiar, não é incrível? 500 milhões de pessoas no mundo que fizeram reservações através da plataforma. E a empresa saiu com um capital em ativos de 44 bilhões de dólares, mais ou menos uns 41, 40 bilhões de euros. Ou seja, estamos falando de um número 40 vezes maior do que a nossa empresa. Por isso, logicamente, a empresa tem muito claro qual é o plano de ação, o que ela vai fazer e vendo isso que eu enxergo uma oportunidade gigantesca. O fato não é você entrar no negócio quando o negócio está valendo 50, 100 bilhões de dólares. Mas o momento é agora, pessoal. O momento é agora. O momento é agora. Por aqui estão dizendo que 500 milhões é verdade, é mais do que a população do Brasil quase multiplicada vezes dois, pessoal. É incrível, não é incrível no mundo inteiro o alcance que tem o negócio digital. E a nossa empresa está decidida, determinada a se posicionar como as maiores empresas dentro do setor de ouro e tecnologia, que hoje podemos dizer que ela é, sem dúvida nenhuma, a número um e, ao mesmo tempo, entre as melhores do network marketing no mundo. Temos todo o potencial, pessoal, todo o potencial para fazer essa operação trabalhando em conjunto, não? Qual é a seguinte parte do plano? Assembleia de coproprietários. Por que tem que haver uma assembleia de coproprietários? Inclusive, já foi anunciado qual vai ser o motivo da votação. O presidente disse de forma muito clara, disse, vamos reunir a assembleia para fazer a votação. O que vamos votar? Queremos sair ao mercado de Bolsa de Valores? Ou não queremos sair ao mercado de Bolsa de Valores? Eu pergunto para vocês, qual vocês acham que vai ser a decisão dessa votação? Quase que, poderia dizer, por unanimidade, praticamente. Qual vai ser a decisão? Saímos ao mercado, sim, ou não saímos? Queremos, com certeza, não? O mesmo presidente disse, simplesmente, agora, eu quero mostrar aqui por que tem que ser feita essa votação. Não é que a empresa diz, ah, não, vamos fazer uma votação porque tem que ser feita ou porque queremos fazer. Olha só, eu quero parar de compartilhar um pouquinho aqui a tela com vocês. Eu vou mostrar novamente uma informação que eu preparei aqui. Só um segundo, por favor. Como vocês sabem, o nosso código ISIN, que é o código que... Estão vendo aí a minha tela, não? Para aí, vou parar de compartilhar para compartilhar só o... Compartilhar todo o escritório aqui, só um segundo. Nosso código ISIN é, basicamente, a ferramenta através da qual você pode ver, não, a regulamentação de uma empresa. E eu quero mostrar isso para vocês porque tem a ver com a votação. Estão vendo aí a minha tela completa, não? Sim? Sim? Maravilha. Então, porque dentro do que são ECNs, também é importante vocês entenderem que existem vários tipos e classificações e características que cada instrumento financeiro tem. Os próprios ECNs têm variedades. As ações também, elas têm uma diversidade de classificação e tipos de ação. Então, existe um código chamado CFI, que é justamente o que qualquer investidor que atua no mercado financeiro, ele vai procurar primeiro para saber que tipo de instrumento financeiro ele está comprando. Como, por exemplo, dessa empresa eu tenho participação, eu tenho voz e voto ou não tenho. Essa empresa é um capital e os títulos que estão emitindo são capital em ativos ou é fundo de dívidas ou bônus de dívida, que é muito diferente. E essa informação vem justamente no CFI. Alejandro Saracho, que é um dos maiores coaches financeiros aqui do México, é uma pessoa que levou a 150 empresas mexicanas tornarem-se internacionais. Ele fez um treinamento específico falando deste instrumento financeiro da Global. Ele vai estar, inclusive, na nossa convenção como convidado especial. E ele nos explicava isso que eu vou explicar para vocês. Eu vou entrar aqui e vou colocar na plataforma da Agência Internacional de Números, que é a ANNA, e sim Numbers The World, essa agência que vocês sabem regulamenta a nível internacional a emissão de instrumentos financeiros. Eu vou mostrar aqui para vocês, pegando o código e sim da nossa empresa, que vocês sabem, vocês pegam ele aqui, certo? Vou pegar o código e sim, vou colocar aqui para procurar na plataforma ANNA, e vocês vão ver aqui a informação da nossa empresa. E eu quero que vocês vejam esses detalhes. Olha só, prestem muita atenção, por favor. Isso aqui é informação técnica, eu sei que é um pouco chato até falar desses assuntos, mas para que vocês entendam, na hora de mostrar para um cliente como também é importante ele ver aqui esta informação e entender o que isso significa. Aqui você pode ver o CFI. Estão vendo aqui? O CFI é este código que aparece aqui, ó. E-S-V-U-F-F-R. Esse código você pode pesquisar nesta plataforma CFI, que eu vou traduzir aqui, deixa eu traduzir, bom, ao espanhol. Deixa eu colocar aqui, vamos fazer assim, vamos traduzir ao português. Só para que fique mais claro aí para vocês. Olha aqui, ó. Bom, agora não sei se ficou português aí, deixa eu tentar outra vez aqui. O que parece, ó. Traduzir, olha aqui, ó. É uma ferramenta de pesquisa de código CFI. Então, selecione a pesquisa e um código para saber mais. Eu vou colocar o código aqui da empresa, tá? E vocês vão ver aqui que tipo, olha aqui a quantidade de códigos que existem dentro dos instrumentos financeiros que são os ECNs, para você ver. E aqui diz, olha só, o tipo, equities, que é o tipo de instrumento, shares, que significa ações na tradução em inglês, ou, bom, são notas neste caso, não. Olha aqui, ó, onde diz, voting right, ou seja, direito a voto, sim. Vou traduzir aqui o português, deixa eu ver se permite. Direito a voto, votação certa, sim, votação. Ou seja, a tradução não é muito boa aqui, não. Não sei porque, bom, aqui diz grátis, na verdade é free. Status de pagamento totalmente pago. O que significa isto também, pessoal, significa que não são bônus de dívida. Não é um capital que é fundamentado em bônus de dívida, e sim em fundos de ativos, tá? E o formulário que diz registrado, que a empresa tem seu registro, como corresponde no país, neste caso, no Canadá. E isto aqui é o que geralmente as pessoas que atuam em mercado financeiro vão pesquisar, vão perguntar de que tipo de ECN, ou ação ou instrumento financeiro ele está comprando. Tem outro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. Se vocês observam, E-S-V-U-F-R, não? Se vocês começam a procurar empresas, vão ver que cada uma tem classificações diferentes. Eu achei duas que são igualzinhas à nossa, ou seja, que tem exatamente a mesma classificação que a nossa, tá ok? Então vamos colocar aqui, deixa eu procurar, o I-SIM, por exemplo, da Amazon, que todo mundo conhece. E eu vou fazer a mesma pesquisa só para vocês comparar e ver aqui também, em tempo real comigo, esta informação que eu acho bem importante a gente entender, não? Então vamos colocar aqui para ver se encontramos, bom, amazon.com. Olha só qual é o tipo de CFI que ela tem. Dá para ver aí? Dá para ver, é exatamente o mesmo que a nossa empresa. Se vocês procuram várias empresas, eu estive fazendo isso, e tem algumas diferentes, lógico, não? Eu encontrei a Amazon e a Tesla, duas empresas, eu acho que bem interessantes de se comparar, com exatamente o mesmo tipo de CFI que nós temos na nossa plataforma. Deixa eu procurar outra aqui, para colocar a Tesla. Olha aqui também, E-S-V-U-F-R, ou seja, tem exatamente o mesmo tipo de CFI que a nossa empresa. Vou procurar. E o que vai dizer? Exatamente o mesmo. Vamos aqui, traduzir ao português. Não, são ações, ações. Bom, as traduções, às vezes, variam um pouco. O certo seria a gente ver aqui em inglês, mas aqui você pode ver votação, sim, votação, propriedade, o mesmo, status de pagamento totalmente pagado e formulário de registro também registrado. Então, eu compartilho isso com vocês, porque algumas pessoas dizem, ah, mas por que votação de novo, assim e tal? Bom, é que é um protocolo que a empresa tem que cumprir, tem que chamar a votação. Mas, com a tranquilidade que sabemos qual é o resultado, desde hoje, dessa votação, pois todo mundo realmente tem o mesmo interesse. Tanto assim que a empresa também já anunciou esse plano de ação. Vou voltar a compartilhar aqui os slides, para voltar ao tema que estava tratando com vocês. e, como dizíamos, não? Desciplinação, os primeiros dois anos, muito simples, fortalecer a marca, fortalecer o negócio, aumentar o número de clientes e sócios comerciais e promover e fortalecer a nova linha de negócios, não? A assembleia, e depois que foi aprovada essa assembleia, como vai ser para a decisão de fazer essa IPO, começar os trâmites administrativos através dos auditores e do banco que vai nos oferecer esse serviço, porque a empresa tem que fazer, eu acho que é uma aliança, não sei como é tecnicamente o nome que leva essa parceria ou esse relacionamento, mas através de um banco também e dos auditores para iniciar esse procedimento de IPO, não? Então, isto, como bem disse o presidente, não é da noite para o dia, por favor, sejamos muito responsáveis, não é dizer assim, ah, amanhã vamos ter os títulos no mercado de valores, o ano que vem, não. Como disse, o plano, o prazo estabelecido foram cinco anos e é esse o prazo que a empresa precisa. Inclusive, como eu dizia, pode até ser menos, no caso, dependendo de quem? Das autoridades administrativas. Por quê? Porque as autoridades podem pedir alguma coisa a mais, podem solicitar alguma coisa a menos, e está contemplado que, no pior dos casos, situações assim, mais demorado poderia ser esses aproximadamente três anos. Então, eu acho que é uma grande notícia para a gente aproveitar ao máximo, não sei se vocês entendem o que devemos fazer, mas é a oportunidade para aquelas pessoas que estão nessa procura, não, da liberdade financeira, de conquistar milhões ou outros, que têm o objetivo de ajudar a milhares de pessoas a conquistar também essa liberdade. Temos aí, realmente, não somente um plano de ação, mas também aí um caminho traçado para chegar a conquistar esse objetivo. Agora, qual é o nosso plano? Falando o nosso, falando nós aqui, equipe, nós, comunidade BLC, nós, como co-proprietários, o que devemos fazer? Primeiro, aumentar a participação no negócio mundial. O que significa isso? Ou bem você ir adquirindo mais ECNs para ter mais participação, aproveitar agora as ferramentas e promoções, que eu vou falar um pouco disso agora na sequência, ao mesmo tempo que você pode aumentar essa participação como? Desenvolvendo o negócio, fortalecendo as estruturas, fortalecendo a equipe, mas é importante fazer um crescimento exponencial, sim, porque vai acontecer, sólido e responsável, pessoal. Por favor, que sirva de aprendizado responsável, passando a informação certa, sem exagerar, sem mentir, sem dizer nada que saia dos parâmetros que já foram estabelecidos pelo nosso presidente, da linha que ele marcou na conferência ontem, que a gente está reforçando aqui hoje. Sem sair disso, a gente pode ter um crescimento exponencial, sólido e muito responsável, sem prometer, coloca aqui 10 para sacar 20 amanhã, coisas estranhas assim desse tipo. Sabemos que não funciona assim o mercado financeiro. Então, eu, nesse sentido, acho que é a nossa responsabilidade, como donos, como coproprietários também, cuidar o nosso negócio. E eu acho que fica até demais falar, não, que devemos levar esta oportunidade a cada canto do Brasil e do mundo. Esse é o plano de ação. Essa é a meta. E essa vai ser a missão. A missão. E se você estava duvidando, pensando, ou ainda está nessa situação, assim, de ver o que vai acontecer, é sua escolha, não? Ou seja, a gente não pode fazer nada a respeito, mas eu posso garantir, aquela pessoa que decidir fazer e fazer para valer, essa pessoa tem tudo nas mãos para, basicamente, nos próximos anos, resolver a sua vida financeira e, por que não, a de dezenas de outras famílias no Brasil e em qualquer parte do mundo, através desta grande oportunidade. Então, essa é uma missão, um crescimento sólido, exponencial, sim, rápido, porque a gente sabe fazer rápido, mas bem, responsável, com ética, com compromisso, com honestidade, com princípios e com valores. E eu tenho certeza que seus filhos vão se aposentar nesse negócio. Essa é a realidade. Então, vamos trabalhar em cima disso e quero explicar um pouquinho aqui já as promoções, as promoções para que vocês possam entender que foram lançadas ontem, como bem dizia o Marantz e o presidente, sempre sai com alguma surpresa, algo ele vai, logicamente, lançar. E eu quero explicar aqui para que vocês possam aproveitar também ao máximo. Olha só. Para todos os contratos celebrados, não sei se a palavra celebrados, eu coloquei no tradutor do Google aí e fez essa palavra aí. Para todos os contratos feitos do 17 de abril a 7 de maio de 2021, você vai receber um ECN adicional para cada três pagos. Bem simples. Comprei três, vou receber quatro. Comprei seis, vou receber oito. Comprei nove, vou receber três mais. E assim vai. Para todos os contratos celebrados entre o dia 8 a 31 de maio, ou seja, a partir do dia 7, depois do dia final dessa parte, já não é cada três, cada quatro. Cada quatro ECNs, vou ganhar um. Ah, isso é automático na plataforma, não tem que ativar nenhum código, já aparece ali, você faz o contrato, o sistema vai dar aí na hora de presente. Essa oferta total é válida até a especial, a oferta especial é válida até 17 de junho de 2021 e além disso, até 17 de junho, o número de bônus FPC Premium, para cada código pago ele é duplicado. Se vocês vão comprar FPC e vão pagar com Bitcoin através da plataforma Codiceller, você vai ver que existe ali FPC e FPC Premium. Se você vai comprar com BTC, compre sempre FPC Premium, porque ele vai dar um valor a mais. É a mesma promoção que está acontecendo com o Goldset, que a gente não tinha no Fractal e hoje temos no Fractal também que é esse FPC Premium. Então ele vai te dando mais bonificações que você pode usar exclusivamente para comprar títulos. Não tokens, não novos contratos, simplesmente para comprar títulos e dessa forma aumentar também a sua participação na empresa. Pode esclarecer o que é FPC? Tem muitos perguntando. Bom, pessoal, FPC é um Fractal Participation Codes, é um código que você usa para ativar uma pessoa no Fractal. Aquela pessoa que é nova e ainda não entende assim, eu gerei ganhos na plataforma. Vamos supor, eu tenho 2 mil euros lá e aí tem uma pessoa da minha equipe que quer comprar um contrato de 1.800 euros. Como ele faz essa compra? Ou ele compra diretamente da empresa através de Bitcoin, transferência bancária ou eu gero um FPC, um código de participação do Fractal, um FPC. Eu gero esse código, passo para essa pessoa e essa pessoa vai usar para fazer seu pagamento e ele vai me entregar o dinheiro a mim para não ter que estar mandando transferência bancária, pagando taxas de Bitcoin ou taxas de transferência. Então, em resumo, basicamente é isso. Agora, já para concluir aqui o nosso treinamento de hoje e abrir um espaço aí de perguntas, eu sempre disse, pessoal, que nós temos um Ferrari, né? Do Network Marketing. Vocês já viram essa imagem em muitos treinamentos que a gente finaliza aí e sempre dizemos que a gigiosa plataforma Global Intergold, a empresa, a comunidade, VLC, realmente a gente está sentado num Ferrari, não? ontem fiquei pensando após as notícias compartilhadas e eu dizia, o Ferrari já ficou pequeno, pessoal. O que pode ser melhor que um Ferrari, não? E como também compartilho o gosto aí com o nosso amigo Flávio Gomes, lá do Sul, que gosta muito de avião, além disso, ele é piloto, é uma meta que eu ainda tenho, eu digo, qual é o melhor jato, avião a jato de transporte, de passageiros privado, não um avião grande, senão os que os empresários, o que você vai usar, vai precisar aí para viajar nos próximos anos no Brasil, não? E bom, o melhor hoje em dia é o Bombardier Global 8000 e o que me surpreendeu justamente é que esse avião leva o nome da nossa empresa, eu não coloquei isso aí, ele leva esse nome, chama-se Global 8000, é da linha Bombardier e é hoje considerado o melhor avião a jato e transporte assim privado, não particular, o mais luxuoso e por se fosse poucos detalhes que você aqui nesta imagem não consegue apreciar, os detalhes que ele traz nas asas, na cor aí da fuselagem, ele tem detalhes em dourado, pessoal, não sei se isso realmente diga algo para vocês, mas para mim representa o negócio no qual a gente está e o meio de transporte no qual você vai se locomover se decidir fazer essa oportunidade de negócio para valer, se decidir abraçar este momento e fazer o que tem que ser feito, você recorrendo o Brasil, chegando de evento em evento aí e com certeza vai precisar de um aviãozinho como esse e a Global sem dúvida nenhuma é o melhor veículo financeiro para você conquistar esses sonhos, diz melhor que Ferrari só Lamborghini aventador, o gigante é rato, vamos comprar dois com certeza, pessoal, então basicamente é isso, eu queria abrir aqui um espaço também de perguntas ou parar de compartilhar para começar também a festa dos nossos reconhecimentos.